E as pessoas não estão nem aí para elas, aliás, jogam uns minhozinhos lá e falam come aí que eu não tenho tempo para você. E saem andando aí atrás do galo, do tigre, do porco, do peixe. Com quem que isso tudo vai nos trazer a força da corda? E isso é uma das coisas só da vida, uma das. São outras milhares e centenas que existem que nós vamos fazendo a inversão de valores, vamos invertendo, né? Não temos tempo para as pessoas, não temos tempo para nós mesmos, não temos tempo para rezar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para isso. E vamos nossa vida ficando corrida. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Por mais dura que seja a realidade, você precisa ir embora com isso no seu coração. Tempo é questão de preferência. A gente tem tempo para aquilo que a gente prefere. Tempo é questão de preferência. A gente só tem tempo para aquilo que a gente prefere. Quando você prefere aquilo, você vai ter tempo para aquilo. Então, se você prefere Deus, você vai ter tempo para Ele. Se você prefere Deus, você vai ter tempo para ir na missa, você vai ter tempo para rezar, para ler a Bíblia, para sair com os seus filhos, para sair com a sua família, para ouvir a tua esposa. Porque veja, olha, eu mesmo, eu tenho uma missão, o meu trabalho é esse. Eu ouço centenas de pessoas diariamente. Chego em casa, minha família também quer que eu a ouça. E às vezes já não tenho ouvido mais. Porque eu já ouvi tanta gente que eu não quero ouvir ninguém mais. Mas a minha família precisa também do meu ouvido. Não é isso? Então, tem que falar também. Olha, eu tenho que ter tempo também para ouvir a minha esposa, a minha filha, para ouvir o meu cachorro. Mas a pessoa tem um cachorro e não deixa o cachorro nem latir. Olha o que ele faz. Acabou! Não, é. Se você tem cachorro e não quer que ele lata, meu amigo, dê para alguém. Por favor, dê para alguém. Você já percebeu quantos cachorros deprimidos que há no Brasil? É a cara da família. Cachorro deprimido. Mas eu estou falando isso, eu estou falando isso porque eu moro vizinho a uma clínica veterinária. E esses dias o cara me chamou para fazer oração com o cachorro. Ele disse assim para mim, rapaz, olha, o problema dos cachorros aqui é o dono deles. Ele está deprimido. E eu acho que você precisa fazer uma oração. Para o cachorro e para os donos também. Aí eu falei assim, mas animal com depressão é demais, né? É verdade. Olha que ponto chega. Absurdamente nós estamos fazendo o reino animal se prejudicar. Estão tão bem, né? E agora nós estamos... Nós estamos tão... Está tão terrível a situação que a gente consegue até deixar o cachorro sem abanar o rabo. Então o que acontece? Mas tudo isso por quê? Porque vamos transformando as coisas naquilo que somos. Eu queria só falar uma coisa simples para você. O livro do Ato dos Apóstolos diz, no capítulo 2, que os discípulos estavam reunidos numa casa esperando o dia de Pentecostes. Era ou não era? Sim ou não? Sim. Diz a Bíblia que de repente, sobrou um vento tão forte naquela casa e eles ficaram todos cheios do quê? Cheios do quê? Cheios do quê? E em seguida diz a Bíblia que encheu toda a... 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 Aonde eles estavam. Está escrito desse jeito, eu não estou aumentando em nada. Eles ficaram todos cheios do Espírito Santo e encheu toda a casa onde eles estavam. Então eu posso dizer uma coisa para você de coração? Posso ou não? Posso. A sua casa é cheia daquilo que você é cheio. Se você é cheio do Espírito Santo, tua casa vai ser cheia do Espírito Santo. Está escrito. E de repente, veio um vento do céu e todos ficaram repletos do Espírito Santo e encheu a casa onde eles estavam. A sua casa é cheia daquilo que você é cheio. Se você é cheio do Espírito Santo, sua casa é cheia de quê? Se você é cheio de amor, tua casa vai ser cheia de quê? Se tua casa... Se você reza, tua casa vai ser cheia de quê? De oração. Se você é cheio de raiva, cheio de teto, cheio de estresse, cheio de... Sua casa vai ser cheia disso. Não tem como fugir disso. Agora tem gente que está aí assim, eu vou mudar dessa casa porque ela é mó assombrada. Ela não é, não é? E se ela é mó assombrada, a assombração é eu. É eu que sou a assombração dela. Não, não, não. Sua casa não é mó assombrada. O problema é que nossa casa é cheia daquilo que somos. Se você é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, então eu te pergunto do que é que nós temos nos enchido? Porque eu não tenho dúvida de que você é uma pessoa cheia. Mas do que estamos nos enchendo a cada dia? Do quê? Do que estamos nos abastecendo? O que estamos guardando dentro de nós? O tesouro da palavra que você vem à igreja, ouve, vem à missa, comunga eucaristia. Isso não passa. É alimento de vida eterna. É ou não é? Jesus falou...